Fala aí meu amigo comprador de criptomoedas de inteligência artificial e memecoin de inteligência artificial Como vai você nessa manhã maravilhosa de domingão? A galera pediu, vou trazer um vídeo da RB Doge, tá? Aí, que é a E-Doge, tem na Gate, tá pessoal? A memecoin dizem que é voltada para a inteligência artificial e espero que dê tudo certo Ela tá valendo 0,0,0,0, esse monte de 0,38,18, tá? Lá no final, ranking 550, são 71 milhões de dólares de capitalização de mercado 8 milhões de volume nas últimas 24 horas, esse supply A de infinito aí é tanta Doge que eu nem sei falar O preço da auto histórica foi 0,0,0,11, cortando esse último zero aí, de tanto zero que tem Subiu aí 143% nos últimos 200 dias, 172% nos últimos 200 dias, 143% no último ano Pra você que gosta de memecoin que ainda não explodiu na alta e tem a possibilidade de explodir Essa é uma delas, tá? Porém, a tendência aqui é baixista porque tá fazendo um pivô de baixa no gráfico semanal E nós vamos conversar sobre tudo isso aqui no meu humilde canal Espero que você goste, deixa o like, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal, torne-se membro do canal pra ajudar o Romário Faça uma doação, faça o que você quiser Mas pelo menos o like você tem que deixar Pessoal, a gente viu que infractais de tendência de alta pelo gráfico semanal, tá? Ela vinha fazendo topos e fundos ascendentes Se você pegar aí o preço dentro do gráfico Deixa eu só ajustar pra cima aqui Só pra gente poder trabalhar da forma mais correta Pra não atrapalhar o gráfico Puxei ele aqui pra cima Ela vinha em fractais de topos e fundos ascendentes Topo duplo Veio, travou uma batalha lateral Explodiu na alta, tá? Foi interessante essa explosão de alta Fez um pullback e aí tentou subir Fez outro fundo, tentou subir E agora tá vindo pra perder fundo Provavelmente vem testar essa região dos 2510 Que é a mesma região de topo aqui Onde ela lateralizou Então, meus amigos, o que a gente tem aqui? Uma quebra de padrão de alta Nada além disso, com topo mais baixo, com topo anterior Se ela for respeitar os padrões E for buscar os fundos Vai ficar crítica a situação Que o alvo é ganhando mais um zero Não acredito que isso vai acontecer Até porque a gente tá muito próximo Da última grande pernada de alta Tanto do Bitcoin quanto das criptomoedas Daquela alta explosiva e maluca, tá? O que tá atrapalhando, eu acho, são os institucionais Senão o Bitcoin já teria ido pros... É... 123 mil dólares que é meu alvo E isso faria com que essa criptomoeda também explodisse na alta Só que aqui o direcional é de queda Então aqui você já liga o seu sinal de alerta Quando você passa pro gráfico diário Você vê isso aqui mais claramente, tá, pessoal? Ah, Romário, mas tá tentando reverter É, tentou reverter aqui, tentou reverter aqui Ela já tentou reverter várias vezes E não teve força compradora Então aqui eu começo a ver diversas armadilhas Como essa alta aqui Esse rompimento aqui E essa alta aqui Também pode ser uma armadilha Então o que você deve fazer? Ficar de olho Ver se ela realmente vai segurar nessa região de fundos aqui Onde tá sendo o suporte dela, tá? Se ela perder essa região Vai perder a média de 200 também Aí vai ficar mais crítico O que você tem que ver É ela andando lateral nesse fundo aqui, ó E aí se ela começar a passar as médias móveis Aí sim ela vem pra uma nova tendência de alta Fora isso Há uma possibilidade de reteste desses topos aqui embaixo E também reteste dos suportes Eu ficaria de olho Não entraria muito afobado aqui Até porque a banda de bolega tá em expansão de queda Você tem a nuvem de shimoku negativa Então você tem dois indicadores empurrando pra queda Você tem as médias móveis todas virando pra baixo Se cruzando pra queda Você tem MACD estocástico, RSI, Vortex virado pra queda Cara, não briga com o mercado Tenta achar o melhor ponto possível Ah, Ramara, eu tô fazendo DCA, preço médio, é pra longo prazo Aí é outra história Aí você vai se preparando aonde? Nos suportes Se você acredita que a criptomoeda tem tudo ainda pra estourar Aqui é um bom ponto Aqui é um bom ponto Se você buscar aqui os pontos Aqui, essa região aqui, ó É um ponto interessante Do 17 que teve topos Essa região de fundos aqui É um fundo interessante Dos 11 E aí os últimos fundos lá embaixo São as regiões que você fraciona seu capital Pra poder fazer a melhor compra possível Até porque ninguém é mãe de Ná Ninguém aí é o Walter Mercado Pra acertar aí o futuro A gente faz análise pra diminuir os riscos Então a gente vai fazendo as compras fracionadas Até você achar que o preço vai voltar a subir E sua realização de lucro for satisfatória Eu sou Ramara Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço pra todos vocês Até a próxima e fui E aí E aí